Definitivamente, Arthur não era o pé-frio do Vitória. Obrigado, Maestro. Obrigado. Arthur Zito, vamos falar agora do Vitória, que consegue vencer o Criciúma. Apesar do susto, um jogo que se resolveu ali no primeiro tempo, com o Vitória abrindo 2x0, com o Criciúma reagindo ali ainda na reta final, do primeiro tempo e conseguindo diminuir para 2x1, o Vitória segurou o resultado na etapa final e, o mais importante, consegue sair do Z4, consegue abrir três pontos para o Z4, o que livra o time daquele, vamos chamar de horizonte de eventos, dada a proximidade do buraco negro, que é o Z4, e de como estar dentro do Z4 afeta os clubes que estão por ali. Então vamos lá, meu caro Arthur Zito, contar a história desse jogo, lembrando que, na sequência, a gente volta com a segunda metade do raio-x. Fred já apareceu aqui nos bastidores e daqui a pouco a gente vai trazer a nossa leitura aí da parte de baixo da tabela, olhar mais específico para a luta contra o rebaixamento, Arthur. Boa noite, Celso, boa noite, Cássio, todo mundo que está aqui na audiência. Pois é, primeiramente, agradecer ao Maestro, que fez justiça mais uma vez. Hoje não aparece ninguém aqui no chat para dizer que o Vitória venceu por meu retorno. Agora, se tivesse perdido, ia dizer, não, Arthur voltou, aí a Cris voltou também e tudo mais. Na hora que o Criciúma diminuiu, bateu friozinho, viu? Mas aí, falando do jogo, hoje foi um jogo, mais uma vez, né? O Vitória já vem numa sequência aí, tendo muitos desfalques e hoje talvez tenha sido o ápice disso, porque o Vitória, para a gente ter uma ideia, começou a partida com o William Lepo, que é lateral direito de origem, inclusive um lateral direito que se destaca até mais pela parte ofensiva do que defensiva, né? Até mesmo no Vitória, ele é um cara que ajudou bastante ali jogando pela lateral pela sua chegada ao ataque, mas que hoje jogou improvisado como zagueiro pela direita. O Vitória até tinha opções de zagueiro no banco, né? Bruno Vini que está voltando de lesão, e aí por isso, obviamente, que Carpini não o colocou em campo, né? Já estava há um bom tempo fora, não seria correto, dá até para dizer, né? Colocar ele para entrar ali numa fogueira dessa, podemos dizer. E mesmo Reinaldo, que é um zagueiro de origem, mas é um zagueiro canhoto, e já há um tempo, Carpini tem preferido fazer improvisações nessa outra posição da zaga do que colocar Reinaldo para jogar do lado de Wagner-Leonardo, porque para ele, Reinaldo é um substituto de Wagner-Leonardo e não um zagueiro que poderia jogar ao lado dele. E além disso, o Vitória teve uma série de desfalques, né? Dudu, por exemplo, que é um volante que tinha voltado na rodada passada, não apareceu nem no banco hoje, porque ele levou o terceiro amarelo, perdão, no jogo contra o Corinthians. Então o Vitória hoje, por exemplo, não tinha nenhum volante no banco de reservas. O Vitória aqui não tem Osvaldo, que está lesionado, mas que por outro lado teve alguns retornos importantes, né? Entre eles, Leonardo, que está aí na foto que a gente vê aqui no programa ao lado esquerdo de Alejandro, voltando à equipe titular. E também Everaldo, voltando depois de um longo tempo lesionado, que estava fora de combate desde o Baiano. Ele voltou e acabou entrando ali no segundo tempo. Mas aí falando do jogo, foi um jogo que começou com um cenário bem negativo para o Vitória, tá? Eu faço um recorte ali do primeiro tempo, mais ou menos até os 15 minutos. E até esse período de tempo, o Vitória basicamente não entrou em campo. Foi um período em que apenas o Criciúma disputava a partida. Eu consegui aqui registrar pelo menos umas quatro chegadas relativamente perigosas do Criciúma. Uma com o Barreto fazendo a finalização, outra uma chegada que a bola não chega a se tornar uma finalização, mas é uma chegada perigosa. Bate e rebate na área, a zaga do Vitória acaba tirando. Logo em seguida dessa finalização de Barreto. Uma boa jogada com o Bolasier, que ele aciona Arthur Caí, que ele acaba finalizando com desvio para fora. E depois uma bola que o Bolasier recebe de uma jogada do Criciúma pela direita, né? O lado esquerdo da defesa do Vitória, o Bolasier recebe a bola e também desperdiza a chance indo para fora. Então, nesse recorte inicial, foi um recorte que realmente o Vitória não se encontrou na partida. Se normalmente a gente tem aquela percepção de que a equipe mandante tem os 15 minutos de pressão inicial, na verdade, o tiro saiu pela culatra nesse momento. Foram 15 minutos de pressão do Criciúma, um Vitória que pouquíssimo chegou ao último terço de campo. Porém, logo ali, depois desses 15 minutos, o Vitória dá uma virada de chave e consegue ter uma sequência até de lances bastante perigosos ali chegando à área do Criciúma. E fazendo o goleiro Gustavo, por exemplo, trabalhar até mais do que Lucas Arcanjo nessas chances. Porque, como eu falei, essas finalizações aqui do Criciúma, essas chegadas todas foram para fora. Então, o Arcanjo nem chegou a trabalhar. Era mais um risco ali que o Criciúma levava, mas sem ser um risco efetivo ali de bola finalizada a gol. A primeira chance é uma jogada de Mateuzinho, pela direita. Ele faz o cruzamento, a zaga do Criciúma acaba furando e a bola sobra para Lucas Estreves, que tem uma boa oportunidade ali de finalização. Eu sinto até que ele demora um pouco. A bola é travada e acaba indo para fora. Na cobrança do escanteio, tem uma jogada trabalhada ali da equipe do Vitória. e a bola chega para Lucas Estreves fazer o cruzamento. Uma bela cabeçada de Wagner Leonardo e Gustavo meio no contrapé ali faz uma ótima defesa. A bola depois ainda chega a pegar no travessão. Gustavo meio que tenta sair para fazer o corte. No meio do caminho ele desiste e vai voltando. Por isso que a defesa foi meio que no contrapé dele. E depois dali, o Vitória fica com um período de domínio chegando bastante de perigo nessas bolas, principalmente bolas aéreas e principalmente bola parada. Pouco tempo depois, o Vitória tem um cruzamento que Wagner cabeceia para fora. É o mesmo lance que Gustavo acaba espalmando. Pouco tempo depois, tem uma descida de Lepo pela direita, mesmo jogando como zagueiro. Mas Lepo, como eu falei, ele é um cara que tem como essa característica, a força com que ele consegue chegar ao ataque. Então, mesmo como zagueiro, teve um momento ali que ele tem uma subida importante. Faz um cruzamento e Alejandro cabeceia para fora. E o que talvez foi a melhor chance do Vitória antes de conseguir fazer o gol, que foi um cruzamento bem fechado. a bola vai, tem um desvio na primeira trave, chega mais ou menos na segunda trave, Janderson ajeita para o meio da área, mas o William Oliveira sozinho na pequena área acaba cabeceando para fora. E aí você já começava a ter um momento em que, se eu falei que os 15 minutos iniciais foram 15 minutos do Criciúma, aqui a gente já estava falando de 10 minutos de domínio de Vitória e de um domínio bem mais consistente do que o Criciúma, porque realmente foi um domínio com chances até mais claras de gol. E não demorou muito para o Vitória conseguir traduzir essa sua superioridade, essa sua chegada melhor ao ataque e efetivamente gol. Pouco tempo depois ali, numa jogada que começa com o Cáceres, que jogou como titular na lateral direita, já que o William Lep foi deslocado para a zaga, faz um lançamento, o William Oliveira que é um volante que vem funcionando nesse Vitória desde o começo da Série A basicamente como elemento surpresa, inclusive algo diferente para a carreira dele, ele sempre foi um volante muito mais de contenção do que de aparecer na área, ele recebe a bola na área, faz o primeiro drible em cima de Trauco e depois acaba sofrendo o pênalti do Alisson Maia e ali por volta dos 30 minutos, Alejandro pega a bola e marca, seguindo ali seus gols, ele que estava num jejum longo, na última rodada contra o Corinthians marcou duas vezes e aí hoje marcou o primeiro gol ali do Vitória, batendo muito bem pênalti e assim, é importante destacar que Gustavo, goleiro do Criciúma, é um dos goleiros do Brasil que mais tem o histórico de pegar pênalti desde o ano passado, recentemente teve o pênalti, eu acho que foi o pênalti no jogo do Vasco que ele defendeu naquele jogo que o Criciúma, não sei se foi esse ou se eu estou sendo traído pela memória, mas que ele fez uma boa defesa, ele é um goleiro que realmente se destaca nesse quesito, um goleiro inclusive formado nas categorias de base do Vitória, mas Alejandro bateu bem e não deu chance para ele, um a zero para o Vitória que já fazia, como eu bem falei antes, por merecer ter essa vantagem. E depois disso, o Vitória seguiu chegando bem ao ataque, jogando com tranquilidade, sabe, com calma, paciência, por muitos momentos a gente viu, até mesmo quando estava o zero a zero, o Vitória tocando a bola com calma de um lado para o outro, às vezes a gente conseguia perceber na transmissão a torcida um pouco impaciente, cheando um pouco, por estar tocando a bola de um lado para o outro, mas eu acho que isso é um, primeiramente é uma característica muito forte da equipe de Carpini, a gente vê que é uma equipe que valoriza essa posse de bola e eu acho que é importante para mostrar a tranquilidade, não adianta o Vitória também entrar num parafuso de querer resolver a partida antes de ter condições para tal, querer forçar a jogada sem ter condição para tal. E eu destaco isso porque o segundo gol do Vitória, que foi um belíssimo gol, é um retrato perfeito disso, é um momento ali que o Vitória, basicamente todos os jogadores do Vitória tocam na bola naquela jogada. É uma jogada que começa no lado esquerdo, a bola volta até Lucas Arcanjo, Lucas Arcanjo aciona o lado direito, a bola vem na troca de passe, chega no meio, Leonardo aciona Janderson que está na esquerda, então a bola faz o balanço novamente para o outro lado, Janderson assim que recebe a bola dar um lançamento para Alejandro que de primeira lança a bola de forma perfeita para Lucas Esteves que na saída do goleiro acaba marcando um belíssimo gol, a triangulação ali, Janderson, Alejandro e Lucas Esteves funcionou muito bem, todos em primeiro toque na bola e o Vitória abre um 2x0 que simbolizava naquele momento uma vitória que parecia ser tranquila, por mais que tivesse um momento ali em que o Vitória não se encontrou na partida, mas depois que conseguiu se encontrar a equipe dominou o Criciúma completamente e chegava no 2x0 de forma justa e merecida dando até sinais que poderia até quem sabe ampliar um pouco mais o marcador mas aí pouco tempo depois numa jogada que o Vitória estava no ataque o William Oliveira que eu falei há pouco que foi o jogador que sofreu o pênalti ele acaba errando na jogada de ataque gera um contra-ataque para o Criciúma nesse contra-ataque Bolasier é acionado passa muito bem por William Lepo e depois faz o cruzamento para o gol de Mateuzinho inclusive um parêntese aqui que personagem do campeonato brasileiro que é Bolasier porque primeiramente o cara é muito bom de bola disparado assim o melhor jogador do Criciúma na partida de hoje levando sempre muito perigo e assim é muito engraçado ele é um personagem realmente diferente tem um lance no jogo que ele sofre uma falta está deitado no chão ele começa a fazer flexão no meio do jogo ele deitado aí vai se levantar faz umas quatro flexões depois se levanta é surreal sem contar assim o Twitter faz bem né é total o Twitter dele é uma obra de arte não fui buscar ainda não vou dar uma olhadinha as redes sociais dele é uma obra de arte mas assim é só o meme atrás de meme já teve uma quando ele chegou logo que ele obviamente não sabe muito português já deram umas pegadinhas assim nele umas coisas que ele deu retweet assim sem saber o que estava fazendo e depois sem saber o que a galera estava falando depois foram explicar para ele mas assim é um cara muito carismático autêntico autêntico um grande personagem desse campeonato brasileiro sem sombra de dúvidas que massa E aí voltando ao jogo o Vitória termina o primeiro tempo com um 2x1 ainda em vantagem no placar mas querendo ou não aquele sentimento um pouco negativo na verdade eu não diria um sentimento negativo mas um receio porque a equipe tinha um 2x0 tinha o controle da partida num vacilo ali acaba gerando um contra-ataque o Cristina faz o 2x1 e aí o 2x1 ainda mais você descendo ali para o intervalo e tendo levado esse gol há pouco tempo fica aquela sensação tem que tomar cuidado não tem nada ganho aquilo que eu tinha falado de que parecia que se encaminhava uma vitória tranquila realmente já tinha ido por água abaixo e o segundo tempo ele realmente prova isso porque foi um segundo tempo de um retrato bem diferente do primeiro um segundo o primeiro tempo para quem estava assistindo a partida assim sem estar ligado diretamente com nenhuma das duas das duas equipes perdão foi um primeiro tempo interessante né bem disputado com boas chances com 3 gols com boas jogadas né já o segundo tempo não o segundo tempo foi um jogo extremamente truncado sem muitas oportunidades e falando do lado do Vitória foi realmente um jogo em que o Vitória foi ataque contra a defesa o Vitória sendo a defesa no caso o segundo tempo o Vitória ele basicamente eu não vou lembrar aqui de nenhuma chegada num ataque assim do Vitória de forma contundente sabe o Vitória não conseguiu realmente criar jogadas no segundo tempo eu acho que pesa muito aqui a questão física do Vitória é algo que vem pesando já há um tempo o Vitória tem um elenco limitado eu comecei aqui a análise falando né das limitações do elenco do Vitória e as improvisações que o Vitória está tendo que fazer por causa disso que o Carpini está tendo que fazer por causa disso e além disso a gente vê os jogadores extenuados muitas vezes né então um Alejandro por exemplo que foi um cara super importante para o Vitória no jogo de hoje no segundo tempo deu para ver claramente que ele estava cansado não conseguia mais ajudar tanto ali sem a bola quanto conseguiu ajudar no primeiro tempo e eu acho que esse foi um ponto que o Vitória sentiu muito porque no segundo tempo era um Vitória que se defendia como como podia e estava bem postado defensivamente até porque o Vitória por mais que no segundo tempo o Criciúma tenha sido o senhor do jogo em termos de ter as ações ter a bola e buscar o ataque não foi em nenhum momento assim uma sensação de que o Criciúma fare um gol assim de forma estava iminente a sair um gol do Criciúma porque não tiveram tantas chances claras na verdade as melhores chances do Criciúma no segundo tempo saíram em erros individuais ali do Vitória mas nada muito construído porque o Vitória estava bem postado mas o Vitória sofria muito porque não conseguia prender a bola no ataque era muito um bate e volta sabe o Vitória tinha a bola e aquela tranquilidade que eu falei que teve no primeiro tempo de tocar a bola levar a bola por ataque talvez segurar e aí um cara como o Alejandro é muito importante nisso para ganhar as disputas ganhar no corpo acionar os pontos etc o Vitória não conseguiu ter tão bem no segundo tempo e aí falando das chances que o Vitória teve que o Criciúma teve eu acho que a principal foi ali um lance em que Leonardo ele acaba vacilando duas vezes na mesma jogada ele primeiro erra o passe dando a oportunidade ao Criciúma depois ele corre para tentar corrigir e acaba errando no bote e a bola sobra ali na entrada da área se eu não me engano foi Arthur Kaique que finalizou e a bola vai no travessão ali com certeza foi o momento que o torcedor do Vitória mais orou ali para que a bola não entrasse mas sentiu o medo do empate sair mas depois daquilo para ser sincero não teve grandes chances do Criciúma foi um Criciúma que realmente esteve presente basicamente o segundo tempo inteiro no terço de defesa no terço de campo ali representando a defesa do Vitória foi um Criciúma que esteve próximo à área do Vitória mas que não conseguia furar esse bloqueio que não conseguia transformar isso em chances clares que não conseguia ter grandes oportunidades no começo do segundo tempo o Criciúma chega a ter umas duas chegadas ali pelo lado esquerdo da defesa do Vitória com certo perigo mas na hora H errava tem um lance que é muito claro que eu acho que talvez o primeiro do segundo tempo que Claudinho que é o lateral direita do Criciúma ele recebe a bola numa ótima condição para tocar para o meio e alguém acabar completando para o gol e ele acaba furando a bola então assim mas tirando esses dois lances esse e o da falha de Leonardo eu não vou conseguir me recordar aqui de chances tão perigosas do Criciúma então dá para a gente dizer que foi um segundo tempo que o Vitória sofreu foi um Vitória que realmente não conseguiu aproveitar oportunidades de contra-ataque não conseguiu também fazer com que o Criciúma sofresse um segundo tempo em que Gustavo o goleiro do Criciúma foi basicamente um espectador da partida mas também foi um segundo tempo em que o Vitória sobrepor essas dificuldades e conseguiu um bom resultado na verdade um bom não um ótimo resultado um resultado super importante para o Vitória e a gente a gente vai entrar aqui depois quando falar no Raio X mas eu vinha falando que o Vitória teve duas boas oportunidades nas outras rodadas contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians o Atlético por jogar em casa pegar um Atlético em baixa e tudo mais e o Corinthians não precisa nem comentar um concorrente direto que também estava estava não ainda está em baixa no campeonato e que o Vitória durante a partida se mostrou até melhor do que o Corinthians de conseguir uma vitória importante e abrir margem da zona de rebaixamento e aí você tendo o Criciúma dentro de casa não poderia deixar passar essa chance novamente e o Vitória não deixou passar eu acho que o mais importante que tem que se tomar de lição é isso não acho que foi uma exibição ruim do Vitória eu acho que o Vitória jogou bem obviamente no primeiro tempo melhor do que o segundo mas eu acho que no segundo tempo o Vitória meio que fez o que deu para fazer diante das dificuldades diante da falta de jogadores no elenco até mesmo para mudar uma partida eu acho que o Vitória fez um pouco ali o que deu para fazer e conseguiu uma vitória importantíssima com jogadores ganhando confiança novamente como é o caso de Alejandro e somando pontos importantíssimos aí nessa disputa se na última no último programa aqui na última live eu tinha falado que o Vitória virtualmente era como se ele estivesse na zona de rebaixamento porque tinha um ponto a mais do que o Grêmio e o Grêmio tendo dois jogos a menos então se o Grêmio empatasse um jogo e perdesse o outro desses jogos atrasados seria como se o Vitória estivesse na zona hoje já não é isso hoje o Vitória já conseguiu abrir uma gordurinha ali obviamente que não está em uma situação tranquila o Grêmio teria que ganhar os dois exatamente já seria um cenário diferente e considerando que isso é difícil a gente vai falar antes vai ter o campeão do Vitória vai ter uma análise vai continuar a análise do Vitória e daqui a pouco vai ter o raio-x mas o que dá para dizer é que até que esses jogos atrasados aconteçam na verdade o campeonato brasileiro vai ter mais jogos atrasados a partir de agora porque a Copa do Brasil vai voltar essa semana e alguns jogos da Série A vão ser adiados para a disputa de jogos da Copa do Brasil no meio de semana agora dois jogos vão ser adiados e no outro fim de semana vai ser um vai ser do próprio Grêmio inclusive que vai fazendo o jogo com o Operário de Ponta Grossa o jogo de volta da Copa do Brasil mas o que dá para dizer nesse momento é que o Vitória tem duas rodadas sobre o Z4 porque o Corinthians está a três pontos mas se vencer ele chega a três vitórias chegaria a 15 pontos também mas chegaria a três vitórias e o Vitória tem quatro então veja que nível de tranquilidade ou seja o próximo jogo que vai ser bem difícil vai receber o Botafogo que está embalado uma derrota tem que acontecer muita coisa para encostar então assim na verdade foi em termos de campeonato o Vitória perdeu algumas portas nessa Série A mas essa era uma porta na Série A não tem porta aberta não tem porta destrancada essa estava destrancada é porque é muito mais difícil de pontuar e conseguiu mas conseguiu passar por essa vamos então para o campinho do Vitória Roberto na sequência galera vamos com o raio-x da metade de baixo tá da Série A Lucas Acanjo meu caro Artuzito como foi eu vou colocar razoável para Arcanjo porque ele não teve culpa no gol do Criciúma não tinha o que ele fazer na jogada de resto ele não cometeu nenhum erro nenhuma falha algumas boas saídas do gol ali em cruzamentos mas ele não foi também tão exigido como eu falei o Criciúma a chegada que ele teve no segundo tempo foi basicamente a do erro do Vitória e a bola foi na trave então ele não participou da jogada e você não vai se lembrar aqui de nenhuma grande defesa de Lucas Acanjo na partida então por causa disso eu vou colocar ele aqui como razoável razoável porque não foi muito exigido mas assim não errou também fez o dele tá vamos com a dupla de zaga William Lep Wagner Leonardo eu vou colocar muito bem para Wagner Leonardo ótima partida assim que zagueiro é Wagner Leonardo é um cara que encaixou muitíssimo bem no Vitória e é incrível como assim Wagner Leonardo e Camutanga é uma dupla que a gente não precisa falar do entrosamento é chovendo uma olhada a gente falar sobre isso e muito se imaginou com a saída de Camutanga ou lesão Camutanga vai ficar um longo tempo fora da equipe do Vitória infelizmente se pensou será que Wagner Leonardo vai conseguir manter o nível será que não vai sentir ainda mais porque o companheiro dele tá mudando bastante chegou a ter Bruno Vini chegou a ter Caio Vinícius agora com William Lep e ele mantém assim uma regularidade lá em cima muito grande hoje foi mais uma partida em que o sistema defensivo do Vitória foi muito exigido porque o Criciúma por mais que não tenha conseguido criar chances mas isso passa muito pela boa atuação da linha defensiva e Wagner Leonardo ele é uma uma liderança muito importante para isso para o Vitória para o Vitória conseguir ter esse desempenho defensivo teve alguns lances por exemplo de Bolasier que ele teve vantagem em cima de William Lep mas ele não conseguiu ter vantagem sobre Wagner Leonardo então vai muito bem aí para ele e William Lep eu vou colocar o jogo bem eu acho que o William Lep ele acaba sofrendo drible ali de Bolasier no gol mas assim é um cara que difícil você segurar todas assim enfrentando ele leva vantagem mesmo normalmente e eu acho que tem que ser valorizado o fato de que o William Lep jogou fora de posição então o cara está quebrando um galho ali eu coloco a régua um pouco mais para baixo e valorizo o esforço também dele para conseguir compor e eu acho que ele conseguiu ir bem Raul Cáceres e Lucas Esteves gostei da partida dos dois Raul Cáceres vou colocar o jogo ou bem porque eu acho que não chega no nível nenhum dos dois eu acho que chega no nível ali de Wagner vou colocar o jogo ou bem para os dois já antecipando para Lucas Esteves também mas Raul Cáceres um receio que eu tinha com essa escolha de Carpini por exemplo de colocar o William Lep de zagueira era perder a força de ataque ali na lateral direita que é uma fortaleza de William Lep mas o Vitória não perdeu Raul Cáceres conseguiu substituir muito bem o William Lep nesse sentido chegou bem ao ataque o lance do pênalti começa no lançamento dele para o William Oliveira e além disso tiveram outras jogadas que ele apareceu na linha de fundo então uma boa partida de Raul Cáceres e falando de Lucas Esteves foi o que fez o segundo gol participou ali do segundo gol teve uma boa finalização tiveram outras oportunidades em que ele apareceu bem no ataque a primeira chance do Vitória é uma chance em que ele está bem espetado ali pela esquerda recebe a bola acaba demorando um pouco para finalizar mas participa da jogada então também gostei da partida de Lucas Esteves Luan Leonaldi e William Oliveira Luan para mim muito bem também gostei bastante da partida dele defensivamente protegendo muito bem ali a zaga participando muito do jogo mas assim muito bem também na saída de bola desafogando muitas vezes o jogo do Vitória muitas bolas espirradas ali que ficavam naquela situação de que estava prestes a acabar indo para o Criciúma ele ia e corrigia conseguia abrir o jogo então acho que Luan fez uma partida muito boa das que eu vi dele com a camisa do Vitória com certeza melhor é um cara que realmente está encaixando muito bem é titular absoluto hoje da equipe de Carpini de forma merecida vou colocar o muito bem aí para ele Leonardo eu vou colocar razoável Leonardo fez um primeiro tempo que eu gostei se fosse apenas pelo primeiro tempo eu colocaria o jogo bem para ele mas eu acho que ele cai de rendimento no segundo tempo no segundo tempo o lance por exemplo de maior perigo do Criciúma é uma falha dele provavelmente se aquele lance tivesse saído gol a gente ia ter que colocar o jogo mal aqui para ele como a trave salvou eu vou aliviar um pouco e vou deixar aqui no razoável mas também porque eu gostei de primeiro tempo dele então para fazer uma média aqui tem o que apontar isso exatamente ele é um cara que está presente em toda parte do campo está presente no ataque flutua de um lado para outro corre o jogo inteiro aparece na defesa então é um pilar importante dessa equipe de vitória eu gosto bastante dele acho que vem crescendo de rendimento mas hoje foi um pouquinho abaixo das últimas partidas dele vou deixar ali no razoável e o William Oliveira jogou mal o William Oliveira foi um jogador de altos e baixos dessa partida a primeira chance claríssima do vitória é uma chance que ele que perde é uma cabeçada da pequena área ele basicamente de frente para o gol e ele acaba finalizando para fora um lance assim que não dá para perder aquele gol ele participa é bem verdade do pênalti é ele que recebe a bola tem o drible ali para sofrer o pênalti então mas esse seria talvez o único ponto alto dele na partida porque o lance do gol do Criciúma também é uma falha grave dele sabe ele se enrola ali com a bola demora para fazer um passe acaba perdendo e gera o contra-ataque do gol do Criciúma além disso ele não teve bem no restante da partida em lances não capitais podemos dizer errando passe não conseguindo participar tão bem então achei o William Oliveira hoje abaixo vou dar o laranja aí para ele vamos agora com o ataque Mateuzinho Janderson e Alejandro Mateuzinho jogou bem Mateuzinho é um cara que eu sempre falei aqui desde o do campeonato baiano desde o começo do ano que para mim ele era o melhor jogador do Vitória no ano ele teve uma queda de rendimento depois ali das finais do baiano quando começou a Série A ele não vem mais conseguindo atuar pelo menos de forma regular com aquele nível mas eu acho que hoje a gente já viu um Mateuzinho que ajudou bastante o Vitória não foi ainda aquele Mateuzinho que a gente já viu a gente sabe que Mateuzinho pode entregar um futebol ainda melhor mas eu gostei da partida dele hoje não esteve presente em lances capitais não esteve presente em nenhum dos dois gols diretamente mas é um cara que ajuda muito sabe para desafogar o jogo quando recebe a bola consegue conduzir sofreu muita falta sabe consegue segurar o jogo nesse sentido é um cara que enerva ali os adversários então é uma peça importante eu acho que hoje ele foi bem ajudou bem a equipe do Vitória Alejandro muito bem pô Alejandro a gente comentou aqui várias e várias vezes da seca que ele vivia e de como ele conseguia se manter na equipe titular muitas vezes porque ajudava sem a bola conseguia ser um cara combativo conseguia ser um cara para fazer um pivô e etc mas que isso obviamente não era suficiente ele é uma camisa nova ele tem que marcar gols no jogo passado ele conseguiu marcar dois gols mas não conseguiu ajudar tanto sem a bola hoje ele conseguiu conciliar as duas coisas ele fez o primeiro gol num pênalti é bem verdade mas converteu e a jogada do segundo gol o passe dele é excelente o passe dele para Esteves o passe de primeira encontrando Esteves em uma ótima posição então não tem como não ser um muito bem porque além disso ele manteve as características de ser um cara que brigou o jogo inteiro ganhou bolas importantes enquanto teve fôlego foi um ponto importantíssimo para o Vitória conseguir segurar a bola no ataque então Alejandro aí merece muito bem é um cara que vem ganhando muita confiança ali nessas últimas partidas a gente espera que ele consiga manter esse bom momento e Janderson Janderson eu vou com o jogo ou mal ele é um pouco parecido com o Ilha Oliveira ele tem uma participação no segundo gol a triangulação ali pela esquerda até a bola chegar em Lucas Esteves começa com ele mas é um cara muito desligado ainda do jogo sabe defensivamente ele acaba não conseguindo ajudar tanto eu acho que pesa muito aqui o físico Janderson acho que é um cara que ele não conseguiu ainda se firmar como titular nesse Vitória por uma limitação física mesmo ele cansa muito rápido até mesmo quando ele entra no segundo tempo com pouco tempo ele já está extenuado em campo e isso atrapalha o jogo dele eu senti que hoje ele não conseguiu contribuir tanto teve muita jogada besta que ele errava que se enrolava no segundo tempo também sabe então não conseguiu participar tão bem nesse sentido por mais que tenha tido a participação positiva no gol mas eu acho que no saldo o balanço ainda fica um pouco negativo para ele por isso eu colocaria o jogo ou mal agora vamos com os reservas meu caro Zé Hugo Everaldo Castilho Jamota o Vini Bruno Vini eu vou colocar como sem nota ele entrou numa reta final ali basicamente não participou do jogo acho que foi pouco tempo não deve ter jogado nem 10 minutos eu acho que ele entrou já era os 40 com os acréscimos longos até deve ter chegado a jogar esse tempo mas acho que o sem nota está justo ali Jamota também acabou entrando junto com ele Jamota acabou tocando mais da bola do que Bruno Vini mas eu também acho que a condição de jogo também que eles entraram era um momento ali que o Vitória nem tinha mais por que querer jogar sabe então principalmente para um cara como Jamota é uma condição de jogo que dificilmente ele vai conseguir agregar muita coisa não é uma situação propícia para ele então eu acho que o sem nota acaba sendo mais justo para avaliação desses dois em relação aos outros três eu iria no razoável foram jogadores que tentaram correram bastante se entregaram tentaram ajudar na marcação eu acho que foi importante inclusive essas mudanças por isso porque para trazer sangue novo a equipe do Vitória como eu já falei no comentário vem sentindo o físico principalmente nesses jogos de domingo porque o Vitória vinha numa sequência jogando quinta e domingo e aí querendo ou não você tem um intervalo maior entre o domingo e a quinta mas entre a quinta e o domingo o intervalo fica mais curto e ainda tem a viagem o Vitória jogou por exemplo em São Paulo então voltar para Salvador tendo um intervalo mais curto então um elenco que já é curto e tudo mais você percebia que fisicamente a equipe ali na metade do segundo tempo não tinha mais força mesmo para pressionar a saída de bola do Cristiúma e esses jogadores foram importantes para isso mas com a bola no pé pouco agregaram não conseguiram adicionar muita coisa então por isso não dá para colocar nada acima do razoável acho que o razoável está bem justo ali para eles muito bem então razoável aí para Zé Hugo Everaldo e Castilho vamos agora com por um instante Artuzito achei que você tinha nos abandonado mas vamos agora com Carpini eu vou dar uma avaliação aqui para Carpini de muito bem e essa avaliação ela vai servir tanto para a partida de hoje como até como uma avaliação do trabalho dele até aqui pegando um pouco do acumulado eu acho que Carpini merece muito bem porque mesmo com todos esses problemas de elenco mesmo com todas as limitações ele conseguiu dar ao Vitória uma cara extremamente competitiva as dificuldades que o Vitória teve hoje no jogo foram muito mais ligadas à limitação individual a falhas individuais do que questões coletivas da equipe e isso já vem acontecendo até um tempo então você pegar uma equipe que está tendo que jogar com o lateral direito improvisado na zaga tendo que acionar um Raul Cáceres que até agora no ano ele quase não tinha atuado até a chegada de Carpini Raul Cáceres era carta fora do baralho a gente vai lembrar pouquíssimos jogos que Raul Cáceres foi acionado e é um cara que foi bastante útil hoje foi bem hoje ele tendo que acionar por exemplo o Eric Castilho como centroavante no lugar de Alejandro e porque realmente não tinha outro alternativas exatamente ele não tinha outro não é que o Eric Castilho seja uma opção boa mas para você ver a limitação do elenco que Carpini está tendo que trabalhar e mesmo assim ele conseguindo fazer o Vitória somar pontos ter um bom aproveitamento o aproveitamento de Carpini com Vitória seria para o Vitória estar ali em 11º e 12º no campeonato então fica aqui o reconhecimento pelo bom trabalho pela forma que ele conseguiu encaixar a equipe e falando do jogo de hoje eu acho que ele fez seguiu a cartilha do que poderia ser feito escalou bem modificou como poderia ter feito as modificações no tempo certo e fez um Vitória competitivo e que mereceu os 3 pontos mereceu a vitória de hoje então para mim não tem como ser diferente do que um muito bem para Carpini nessa altura da temporada independentemente do que aconteceu com o Vitória a troca de comando não achava mas a troca de comando já fez diferença sem dúvida porque lá o Condé era um cara que conhecia bem o time já tinha feito esse time render bem é mas tinha a questão as amarras com o elenco de 23 não é isso e Carpini sem essas amarras assim é normal faz parte mas assim chegando com um elenco sem todo mundo na horizontal ali ou seja um elenco horizontal para ele não havia diferença e acabou sim fazendo surtindo efeito para o Vitória achava pelo início do Vitória não parecia ser possível não mas era possível perfeito eu também inclusive esse voto aqui também é um meia culpa porque Carpini eu acho que o último programa que eu gravei aqui antes de sair de férias foi um empate eu acho do Vitória com com o Cuiabá eu acho um jogo bem feio ou foi a derrota com o Atlético-Renense foi algum jogo assim e basicamente o programa foi eu, Fábio e Minhoca foi a gente dizendo assim que pô como é que coloca o Carpini a mudança não faz o menor sentido você tira Condé falando que é porque ele não tem experiência na Série A traz Carpini que não tem e de lá pra cá Carpini só está provando que eu estava errado porque a mudança surtiu efeito o Vitória é hoje uma equipe muito mais competitiva do que era na Série A com o Léo Condé e hoje o Vitória tem um caminho na Série A hoje o Vitória o torcedor do Vitória ele olha e projeta o Vitória escapando do rebaixamento há pouco tempo atrás não tinha como fazer essa projeção o Vitória era uma equipe que há pouco tempo não brigava ele disputava o campeonato mas nem sequer brigava pra não cair hoje a situação é bem diferente e tem muito do mérito de Carpini aqui porque basicamente é o mesmo Vitória não teve basicamente não é o mesmo Vitória não teve nenhuma contratação na verdade ele perdeu o Zeca o Zeca acabou pedindo pra sair não sei se seria exatamente um desfalque porque o William Lep acabou encaixando ali muito bem mas se a gente for falar ele teve mais saídas do que chegadas a gente espera que com a janela agora o Vitória contrate é algo que eu venho falando aqui o Vitória segue tendo um elenco muito limitado já deveria é o que o Maestro comenta muito pro esporte vale pro Vitória já deveria ter jogadores aí no plural mesmo treinando só esperando a inscrição porque a janela não é pra contratar é pra inscrever então quarta-feira agora começam as inscrições já era pro Vitória estar inscrevendo uns cinco jogadores três jogadores pelo menos porque a necessidade é de algo próximo disso e só tem Ricardo Hiller por enquanto mas a gente espera aí que o Vitória consiga fazer uma janela interessante pra dar mais opções pra Carpini e pra equipe conseguir ter um campeonato mais sólido porque Carpini a impressão que der é que ele chegou meio que no teto com o que o Vitória tem hoje pra conseguir passar um pouco desse nível vai ter que melhorar o nível técnico ali das peças individualmente muito bem Arthur Zito dessa forma aí a gente finaliza a análise do Vitória em relação ao jogo a Vitória sobre o Cristiúma do Vitória do Vitória do Vitória